Bom dia, galerinha, tudo bem? Sábado, 1º de agosto, um vlog começando. Hoje é aniversário do meu marido, ele tá fazendo 33 anos. E eu quero fazer um dia de surpresas pra ele. Então a gente vai começar com o café da manhã na cama. Acho que o Daniel nunca teve isso, acho que eu nunca fiz isso pra ele. Assim, não de surpresa, né? Levantei de pé, pontinho de pé e vim. E aí eu vou gravar tudo pra vocês. Fora isso, nós teremos um almoço também, muito especial. E eu espero que vocês fiquem com a gente até o final do vídeo. Vem ver. O cereal, gente, ele foi ontem lá e ele escolheu. Ele sabia que ia dar um café da manhã, né? Mas não queria ser na cama. E como ele escolheu dois sabores, bora de dois sabores. Eu não posso alimentar muito esse homem, não, gente. A gente vai sair pra comer muito bem. Aqui, ó. E o leite. Então, é um cafezinho da manhã bem simples. Bem simples mesmo. Mas que eu tenho certeza que é uma prova de amor. Como que eu não vou fazer alguma coisa pra alguém que faz tanta coisa pra mim o ano inteiro, né? Vou fazer o misto quente. Tá sujo assim, porque eu acabei de fazer o dele e agora eu tô fazendo o meu, tá? Manteiga, manteiga, queijo, duas satias de presunto, queijo. O pão de baixo também tem manteiga dos dois lados. Eu adoro assim. Fica bem gorduroso, mas não é algo que eu como todo dia. Então, dá super certo. O que a gente tem aqui é a louça da janta de ontem. Louça lavada. Tá aqui, ó. Feito com muito carinho. Bem simplesinho. Leite com cereais. Cereais que ele gosta. Café pretinho. E dois sanduíches, dois mistos quentes. Aqui tem o meu. Eu vou comer só um, porque como eu já falei, o almoço vai ser da hora. Vai ser massa. Não percam. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Obrigado. Parabéns, bom. O café da manhã, filha. Simples, mas de coração. Que isso, obrigado. Gostoso, filha? É gostoso? E aí, Bú? Conta aí, nesses oito anos, quatorze anos juntos, quantas vezes eu te trouxe café na cama? Hoje. Bela, o que você tá comendo? Cereal. Cereal? Sim. Tá gostoso? Tá gostoso? Uma delícia. Sim, mamãe. Obrigado, né? Tá gostoso, Bela? Sim, mamãe e papai. Obrigada, meu amor. Obrigado. Ô, Bú, só tem uma má notícia. Qual? Você não pode comer mais. Por quê? O almoço vai ser top. Tem que guardar espaço aí. Gente. Você não é mais novinho, não. Qualquer coisa na indigestão. Aqui é feita isso. Aham. Aqui é feita. Aham. É costinha. Agora estamos prontos para a surpresa de aniversário do papai, né filha? Sim. Sapatinho da Lilica. Vestido que ela ganhou no aniversário de dois anos. E esse lindo penteado de Maria Chiquinha. Vamos bater uma foto? E esse é o meu look. Faz muito tempo que eu não me arrumo, então bora lá. Essa blusinha branca eu ganhei da loja Bella Shore Sorocaba. É uma blusinha mamãe muito gostosa. A calça eu comprei na Bella Shore Sorocaba também. É uma legging mais grossinha, canelada, muito bonita, muito gostosa. Ela disfarça super bem a celulite. Tem essa abertura no joelho e um zíper na barra da calça também, para ficar mais moderninho. Cardigan que a mamãe me deu. A tiara também é da Bella Shore Sorocaba. Oi, oi. Amor, você sabe onde a gente vai? Não. Pega sentido de ola. De ola? De ola. Tá. Tá? Aquela raposa mesmo? Sim. Tem que chegar na de ola. Tá bom. Tá? Fechou. Bella, dá oi. Oi. Bella. Que dia é hoje? A sonsinha fica falando baixo, mano. Fala alto, filha. Que dia é hoje? Eu sei que você não tem vergonha. Você sempre fala oi, pessoal. Dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. É uma festa de aniversário do papai. Eu vou comer no lago. Vai fazer o quê? Eu vou comer no lago. Vai ganhar no papai. É? Como é que canta parabéns pro papai? Deixa eu ganhar no lago, papai. Vai comemorar, papai. Vai comemorar. Manda beijo. Morango. morango você quer comemorar o aniversário do papai com morango que delícia mas você gosta de morango papai gosta de morango com você gosto papai você gosta de morango foi uma pergunta papai responde papai gosta filha de morango eu gosto você gosta também como é que canta parabéns para o papai namorado papai nossa querida um ить verdade onde eu tô olhando é ó hora ó ó Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Olha, passando aqui, você pode estacionar ali, ó. Aqui atrás? É. Ó. Oi, filha. Mamãe. Ó, frangassado, costela e corpinho. Pode estacionar aqui, ó. Aqui? Uhum. Mas aqui não tem vaga pra me estacionar, não? Arruma um lugar por aí pra estacionar. Não, eu fico estacionando pra baixo, pô. Aqui é coisa de folgado. Presente de aniversário. Obrigado. Rodízio. Vamos comer um japonês. Rodízio. Então, eu ia trazer, eu ia, na verdade, fazer um jantar japonês lá em casa. Só que o preço de um rodízio é a mesma que eu ia pagar em iFood. Então, preferi fazer em casa. Ou, ir num rodízio. Bebe, mamãe, papai. Bebe o suquinho, filha? Você vai com as duas mãos, isso? Hum. Hum, que gostoso. A gente ficou hidratada, né? Isso, Belan? Oi? Oi? Não é brócolis. Não é brócolis, não, filha. Não é brócolis. Parece, mas não é. É. Hum, é só uma árvore. É box. É box. É só uma árvore, filha. Não é brócolis. Gostoso, filha? Quem vai tomar sorvete? Não. Você vai? Levanta a mão quem vai tomar sorvete. Não, não. E agora o pulinho no mercado. A gente já deu um pulinho numa amiga minha que estava fazendo a carajé hoje. Já prestigiamos o serviço dela. Maravilhoso. Calcaia, potia. Calcaia, cidade de lado, potia, né? Calcaia, potia, potia. E agora a gente vai finalizar a nossa noite comendo um hambúrguer, mas passamos no mercado pra pegar cerveja, né? Então, foi isso, gente. Esse foi o aniversário do Buu. A gente fez tomar café da manhã na cama, almoçamos fora, manchamos fora. E agora a janta vai ser aqui, ó. Burger King. Bolo de aniversário. Ó o bolo dele. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueçam de deixar o seu joinha. Curtiu, se identificou, se inscreva aqui no canal e veja mais vídeos semanalmente. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Então, foi isso, gente. Esse foi o aniversário do Buu. A gente fez tomar café da manhã na cama, almoçamos fora, manchamos fora, e agora a janta vai ser aqui, ó. Burger King. Bolo de aniversário. Ó o bolo dele. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueçam de deixar o seu joinha. Curtiu, se identificou, se inscreva aqui no canal e veja mais vídeos semanalmente. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.